Eu vou chegar aqui, não só a alegria, mas a satisfação de ter a certeza que o Maranhão e o nosso grupo político estão no mundo certo, a cada vez mais se consolidando. Eu falava que o momento difícil que o Brasil está vivendo, o governador está mostrando e se enfrenta a crise trabalhando. E imagina hoje ele, com a parceria que ele tem com a bancada federal, ele tem conseguido passar longe da crise nacional. Imagina ele tendo a bancada federal mais articulada, mais alinhada politicamente com o seu Estado, como já está sendo hoje, e ainda com dois senadores amigos, que os que vão abrir essas vagas hoje não contribuem em nada para o projeto político do Estado, no que trata de trazer oportunidades, recursos e, acima de tudo, parceria com o governo. Então eu tenho certeza que esse passo que está sendo dado, ele vai ser muito importante porque nós vamos continuar fazendo o que o governador vem comandando, é trabalhando em grupo e em equipe, que é isso que a gente sabe fazer. Deputado, só uma pergunta aqui para o blog do Carlinho, o que o senhor tem extremo objetivo com esses encontros? Olha, Carlinhos, há uma cultura no Maranhão de que as escolhas dos cargos majoritários, no caso do cargo de senador da República, eram escolhas dos grandes chefões e dos comandantes de grupos políticos. Então geralmente essas escolhas vêm de cima para baixo, lá de Brasília e do Palácio. Então a ideia era justamente fazer diferente, de baixo para cima. É a gente reunir a classe política local, as lideranças políticas, a sociedade civil organizada e daí a gente poder, unidos, construir soluções. Claro que ninguém veio para salvar a pátria, ninguém veio para resolver o problema, mas a gente veio para enfrentá-lo. Então essa ideia dos encontros regionais é a gente compartilhar um projeto que não é mais pessoal, é mostrar que esse projeto é um projeto de grupo, é um projeto que cresce a cada encontro e acima de tudo a gente organiza bandeiras importantes que nós iremos levar para o Senado Federal, se Deus quiser, logo depois da eleição. O senhor já realizou cinco ou seis encontros, hoje é de Imperatriz, vai ter o de Timon, já dá para fazer uma avaliaçãozinha do que o senhor sentiu, ouviu, muitos prefeitos, o que é que eles estão lhe falando? O que é que o senhor está observando nesses encontros? Olha, o grande hoje, a grande demanda hoje é o diálogo. Os prefeitos, quando eles ficam sozinhos, eles às vezes acham que não tem solução para determinadas situações. Quando eles têm essa oportunidade aqui de dialogar e conversar com outros colegas prefeitos de outras regiões, eles começam a perceber que às vezes o seu problema não é nem tão grande quanto o de perto do seu colega. E mais, eles unidos ajudam a otimizar os esforços dos seus representantes. Às vezes, o representante, no caso eu, como deputado federal, às vezes eu acho que eu estou ajudando o município, brigando e lutando por uma área, e eles me trazem uma outra totalmente diferente, que é a prioridade deles. Então, esse contato próximo facilita você concentrar energia na verdadeira demanda do momento que o gestor está vivendo. Então, eu tenho dito que não tem grandes obras e grandes milagres. O que tem são serviços contínuos e bem feitos. E é isso que os gestores que estão aqui, ou os políticos como os todos que estão aqui, querem fazer, prestar serviço de qualidade para a população. Muito obrigado.